Um projetil de arma de fogo foi recolhido na sala da primeira vara do trabalho de governador Valadásio. Falei igual cebolinha agora, né? Vara? É vara do trabalho? Vara? Falei, vara é vara. Segundo as informações divulgadas, um diretor chegou para trabalhar e encontrou um buraco na janela, possivelmente feito por um disparo. É, a Camila Oriol tá chegando. É, Camila Oriol, aquela pontinha do chumbo que fala projetil. O pessoal fala projétil, mas é projetil. Foi encontrado aquilo. Disparo, será, Camila? Isso mesmo, Nico. Olha, na verdade, ainda é um grande mistério de tudo o que aconteceu nesse caso. O diretor chegou para trabalhar na segunda-feira de manhã. Esse caso aconteceu na segunda-feira, mas a Polícia Federal só divulgou na quinta-feira, ou seja, ontem. Então, na segunda-feira de manhã, o diretor chegou para trabalhar e encontrou na sala dele, da primeira vara, né? Aqui em Governador Valadares, esse projetil. E um buraco na janela, um buraco no vidro da janela, que deixou a entender que seria um disparo. Então, ele rapidamente ligou para a Polícia Federal, os agentes foram até o local, né? Para iniciar as investigações. A Polícia Militar também foi acionada. E porque a Polícia Federal não tem equipe de perícia, aqui em Governador Valadares, foi pedido, então, o auxílio da equipe da perícia, da Polícia Civil. Então, a equipe da perícia foi até a sala, recolheu esse projetil para investigar, né? E a Polícia Federal começou as investigações. Eles pegaram a sonora na entrevista, perguntaram todos os funcionários ali daquela região se poderiam saber de algum motivo, se tinha algum desentendimento de alguém ali que poderia ter provocado isso. A Polícia chegou à conclusão que aconteceu durante o final de semana, né? Até porque, na sexta-feira, eles trabalharam, estava tudo normal. Quando ele voltou na segunda, estava lá o buraco na janela. Então, a Polícia recolheu todas as informações ali no local, na sala, mas sem nenhuma notícia, nenhuma informação que ajudasse a identificar o que aconteceu. A polícia também foi na casa dos vizinhos ali próximo, o comércio ali na região, né? Todo mundo que mora ali perto, que trabalha ali perto, perguntou se alguém viu alguma coisa, se alguém poderia ter alguma informação do que teria acontecido, mas ninguém também soube responder. A polícia agora está recolhendo imagens, câmeras de segurança ali da redondeza para ver se consegue encontrar alguma pista para poder desvendar esse mistério. Mas, até agora, Nico, nada foi identificado, ninguém foi identificado e as investigações continuam. Informação é, vai acompanhar de perto isso aí, qualquer novidade traz para a gente aí. Inclusive, o Flávio Mota está lá no deck, né? Se ele estiver com um retorno bacana me escutando lá, o Flavinho pode tentar achar a imagem do prédio da Justiça do Trabalho lá, porque tem um lado da Praça Vereador Mário Rocha, né? Que é uma sequência da Minas Gerais, bem em cima ali do banco, né? Tem um lado da Justiça por ali e ela faz a volta na rua Orbis Club, Orbis Club, ou Orbis Club, né? Como queiram, na cabeceira da ponte, né? Dependendo de onde que esse projetil feriu a janela, né? A vidraça ou parede, já dá para saber de onde que foi feito o disparo, né? Se estiver na posição da Orbis Club, vai ser o quê? Vai vir do lado de lá, né? Desse lado aqui do Rio. Se for do lado de cá, vem do lado de algum bairro, algum prédio, né? Mas é com a perícia, é com a investigação. Eu investigo nada, eu não.